No Guanandizão, a procura nesta tarde foi tão pequena que nas três primeiras horas de atendimento, apenas 174 pessoas foram ao local tomar a vacina. Em compensação, ontem, terça-feira, foram vacinadas 1.597 pessoas. Nós começamos no dia 23 de março a funcionar o nosso centro de vacinação do Guanandizão e nós já vacinamos até hoje 80.363 pessoas. Realmente o Guanandizão se tornou uma referência em Campo Grande em termos de vacinação do Covid. Foram aplicadas a primeira dose nos jovens com mais de 26 anos e a segunda dose da Coronavac e Pfizer. No caso da Corona, para quem tomou a primeira até o dia 10 de julho e a Pfizer até o dia 3 de junho. Nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, o Guanandizão vai funcionar do meio-dia e 30 até as 10 horas da noite, provavelmente com a abertura de um novo público. E a Prefeitura estuda abrir um polo de testagem para a Covid-19 no prédio do antigo Museu Dom Bosco, na rua Barão do Rio Branco, na região central de Campo Grande. Para que haja uma testagem em massa da nossa população.